Você, meu bem, me desejou todo o mal do mundo Porém eu sou aquela montanha de pedra pura Que apesar do terremoto que me atingiu Não abalou nenhum pouquinho minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resisto qualquer tipo de vendaval Meu coração é um reduto das andorinhas Também abrigo as garças brancas do pão Eu é lento de ler Mulher amada que te dou o último conselho Não adianta você ficar cheia de artimãs Pois toda guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Uma formiguinha querendo acabar com a estrutura da grande montanha Uma das andorinha Aplausos 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 Aplausos